e eu digo isso porque na verdade já é um fato de que sim é possível o personagem ter essas duas habilidades, por exemplo o Bills, o Bills tem tanto o Ego superior quanto o instinto superior, bora lembrar que ele usou um instinto superior para lutar contra os outros 11 deuses lá da destruição antes do torneio do poder, você lembra disso? um battle royale casca grossa, só que tem um porém, quando o Goku conseguiu controlar a transformação do cabelo branco pra treinar com o Ishii o próprio Bills disse isso aqui acha mesmo que nós hakaixins usaríamos uma técnica que precisa manter seu coração calmo e tranquilo? fecha aspas, ou seja o Bills sabe usar um instinto superior, mas esse estado de espírito calmo e tranquilo como ele está dizendo é uma coisa que ele não gosta, que não faz o tipo dele e por isso ele usa o Ego superior então resumindo, é possível sim o personagem saber utilizar as duas técnicas tanto o instinto superior quanto o Ego superior, mas não ao mesmo tempo, é impossível usar essas duas técnicas ao mesmo tempo simplesmente porque envolvem estados de espíritos opostos, usar o Ego superior e o instinto superior no mesmo tempo é quase como dizer que tipo uma televisão pode estar ligada e desligada ao mesmo tempo, não faz sentido, são estados de espíritos opostos completamente, mas agora vai um porém nisso tudo, falei pra vocês que era complicado né, mesmo que eu esteja falando isso eu não duvidaria nada que futuramente pudesse aparecer alguém que consiga usar as duas técnicas ao mesmo tempo por um motivo muito simples, o mangá está cada dia mais banalizando o instinto superior e o Ego superior, eu comentei isso na análise do capítulo 87, não sei se vocês vão lembrar disso